A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SINTO MARLÁS ESPECIャMADAR IMUNIDADE a gente vai ising, Nian. Nós, segundo, vamos ir ao plano de governo de vacina doze, o primeiro é o deona, o segundo é o completo. No segundo é o cimô, senti babain, normal. Não é mesmo acontece o primeiro, e senti capaz de estar, então pensamos que a gente desenvolve uma atividade de agropecuária. E o terceiro é o Mustang, o Buster. O Buster, no... Durante a gente atuïr a la curso de Roma, atuaba... Atuaba a Rai Lior, e a gente vai dar o truco de algo completo de agropecuária. No, no, o Buster era capaz, O que a Santa Clara é um roubo para essa doença. A Coraça, toda a família, com um colégas... mas não contem com a citação. Eu e a família, nos colegas, nós temos que covid-19 e não levaram a pandemia. A verdade, o que contem com a citação da Covid-19 para a família não conseguir teralidade. A gente vai na frente e semanal, a gente colou. Todas as pessoas estão com a vacinação de covid-19, mas as pessoas estão com a vacinação de covid-19. A gente sugere que a comunidade xíra, que a gente vai ter uma vacina de covid-19, mas a vacina de covid-19 vai proteger a gente, que a gente vai ter uma vacina de covid-19 e a gente vai ter uma vacina de covid-19.